Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Tamaz Mplay, eu sou o Tamaz Morelli e se liga nesse bug aqui, antes de começar a gameplay, olha a proíza que eu consegui, eu não sei se é normal, se não é, mas bora aqui conversar e olhar um pouco isso, eu fui começar o jogo, aí eu iniciei o game, aí quando eu fui configurar aqui para poder gravar, a tela travou. No agro, e tipo assim, tá por ele, ainda não mexi no controle para ver o que vai acontecer, mas bora ver, eu não sei se é normal, se não é, porque é interessante você começar assim, a musiquinha, ver o agro caminhando por todos esses caminhos, mas beleza. Caraca, eu tô controlando realmente a tela do agro. Tá bom, eu acho que não era um bug, apertei triângulo e veio para cá. Caraca, era só a tela de intro. Mano, eu sou um meme. Eu achei que tava no jogo. Não vou editar, vou deixar essa... Essa pérola aí para vocês. Toma de presente, essa pérola aí. É porque realmente eu tinha terminado o jogo aqui e eu nunca tinha ficado na tela de... Eu sempre... O que que acontece? Eu vou explicar, eu vou me justificar. Preciso me justificar porque... Eu vou deixar essa vergonha alheia aqui para vocês. Bora lá atrás da terceira coliseu. Colosse. 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 O que que acontece? Eu sempre deixo o Plechão 4 ligado e vou gravando e tipo assim, não desligo, eu só suspendo ele que eu volto do mesmo lugar. Só que acabou a luz hoje mais cedo. Acabou a luz aqui mais cedo. Nisso que acabou a luz, não ficou suspenso o videogame. Na verdade, eu religuei o jogo. Quando eu religuei o jogo, eu passei pela tela de início que eu nunca tinha visto. Ai, bubô. Ai, bubô. Muito bom. Muito bom. Posso deixar vocês sem essa pérola, não é verdade? Preciso. E o amarradão, não. Tô controlando o agro aqui. Caraca, buguei o jogo. Eu sou sinistro. Eu acho que tem como subir ali, ó. Tá, mas não era pra cá que eu tava te pedindo. Eu acho que tem como subir ali. Aqui eu acho que eu já passei por aqui. Bora lá. Bora que agora os polossos estão ficando difíceis. A gente tá reparando, né? O vídeo não ficar gigante, eu tô tendo que começar... Nossa, luz bonita. Aí fala que é por aqui, mas eu acho difícil ser por aqui. Porque não tem nada. O pior foi da última vez. Que ele me levou pra um caminho que eu não tinha nada a ver. É, vários caminhos. Talvez eu que não saiba usar bem essa luz. Pra que é esse buraco aqui? Eita. Não, parece ser só um caminho, só. Normal. Um lugar aqui pra rezar. O que é isso? Brilho aqui, ó. Benção de nômade. Tá. Dá pra destruir isso aqui? Deixar minha flecha aí marcada. Não, é só um... Não, é uma conquista. Só um... Um lugar extra. Aí mesmo. Que bola. Se tem algo pra cá... Nada. Na verdade tem, né? Se eu for pelo outro lado. Acho que é pra lá mesmo, que eu tenho que ir. É, me meti num buraco aqui. Eu acho que não é pra cá, não. Agro! Agro! Cadê, Agro? Tem um caminho por aqui, ó. Descobri, às vezes tem, né? Tem uma árvore ali, ó. Acho que é de fruta. Eita, se der uma flechada aqui... Será que é lá embaixo? Ah, e tem outra árvore lá embaixo, ó. Deve ser lá embaixo. Aqui, ó. Dá pra descer aqui, ó. Fiscoso aqui. Acho que é lá embaixo mesmo. Mas e agora? Se eu der uma flechada aqui no... Na fruta... A fruta vai... Lagarto aqui. Ok. Acertei? Às vezes, eu acho bizarro. Perfeito. Tá bom. Acho que a gente tem que descer. Acho que é lá. É um sapo? Não era uma cobra? Aí, pô. Nada. Isso é por aqui. Eu só vou puxar o cabo aqui. Vou dar uma recarregada no controle. Eu acho ruim isso do Playstation 4. O meu não carrega. Na verdade, eu que devo ter... Acho que tem uma configuração dessa. O meu não carrega. Enquanto ele... É... Enquanto ele tá suspenso. Eu acho que eu botei modo economia, né? De energia. Acho que eu tenho que desativar isso pra poder carregar. Ele não carrega. Aí eu boto no PC. Fica meio bugado. Como é que eu miro ali? Bom zão, hein? Fui no feeling. Fui no feeling. Tô aumentando a vida. Tem mais fruta aí, ó. Mas tá ruimzão de mirar. Bora enfrentar o chefe aí. Chega aí, chefe. O chefe deve ser por aqui. Não. Lá? Fala que é por aqui. E tem cara de ter batalha aqui mesmo. Putz, esqueci qual é a dica. Esqueci qual que é a dica. E deram. Deram uma dica. Vai covar o seu teletransporto pra cá? Porque tá chatão. Fazer isso aqui andando. A mais que sei lá. Agora aparece aqui, mas também não aparece mais. É, tem a maior cara de ser nesse pântano. Mas talvez eu que não tenha descoberto. Onde que é a entrada? Ali, ali tem... Não é pra lá. Não é pra lá mesmo. É pra lá. Ah, cara. Dá pra subir aqui? Não dá pra subir, né? Nada a ver subir. Nada a ver. Não tem cara de que dá pra subir aqui, não. Cara, eu rodei tudo lá embaixo. Rodei tudo lá embaixo. Tô voltando aqui pra floresta. Que pode ser que seja por aqui. Eu já... Eu rodei tudo. Lá no pântano. Fiquei até editar. Senão eu ia ficar com 32 horas de vídeo. Não sei. Aí pra cá eu volto pro pântano de novo. Sei lá. Aqui eu consigo andar de novo com o agro. Pode ser que seja pra calma. O episódio de hoje vai ser procurando o décimo segundo colosso. Vai ter nem batalha hoje. Brincadeira. Vamos que vamos. Será que é pra cá? Eu já vou atravessar lá pro outro lado. Pra todo lado agora tem um brilho dourado. Que é muito bizarro. Caramba, que lugar... Bonito aqui pelo menos. O agro nem vem. Será que é pra cá mesmo? Não é. Ai, ai. Bora voltar então. Bora lá. Mais uma opção de caminho. Que eu tô encontrando aqui. Mais uma vez o agro não vem. Pra me ajudar. Aqui continua dourado. Mas dourado também tá pra todos os lados. Já é o terceiro lugar que eu puxo a espada. Fica dourado. Então... Não sei. Tem um campo aberto aqui. Fica o agro. Ó a culpa aberta assim. Sem um agro é sacanagem. É. Perdi meu cavalo. Tem que ir a pé agora. Aí tá de sacanagem. Vem logo. Primeira vez que não pede pra voltar. Pede pra ele ir pro canto. Bora ver o que que é isso aí. Aceito dicas, tá? De como funciona esse... Ai, tchau agro. Aceito dicas de como... De como funciona... De como funciona esse negócio aqui da... Da mira. Da espada. Porque eu não sei não. Acho que eu não sei fazer. Aquele ali eu já liguei. Ó. Deserto aqui, hein. Uma árvore lá. É. Mais uma vez um local aí. Parece batalha. Mas já enfrentei um colosso por ali. Tempo de erro, agro. Bora. Bora lá naquela árvore lá. Pegar fruta. E deve ter um colosso por aí, ó. Aqui tem cara de colosso, ó. Ali, ó. Naquelas ruínas. Mas já era. O que vai ter? O que vai ter? Agora eu confio. 32 horas depois... Eu confio aqui maneiras marcas. No chão. Pegar frutas. Um lagarto por aí. Boa. Boa não que eu errei, né? Tô melhorando a vida. Ele coma com a flecha mesmo, né? Nossa vida já tá um pouquinho maior. Um lagarto aí. Ouvi. Dá até achar o lagarto. É pra ir, ó. Manda aí que deve encontrar. Bora, agro. Bora. Ali, tem aquele... Aquele portal ali. E tem várias coisas pra lá. Várias coisas que dá pra testar. Testar primeiro esse portal aí. Chegamos. Vamos puxar a corrida. Chegamos aqui, ó. É isso. Cara, esse campo é muito aberto, hein? Eu acredito que a gente vai ter que até usar o agro. Esse é o maior colosso. Ou o tamanho? Caraca. Não sei. Não sei. Não sei. Vou passear por aí, ó. Ih, flecha? Flecha na barriga? Flecha na barriga? Acontece alguma coisa. Estoura. Ó. Flecha na barriga e estoura ele. Beleza. Cara, mas ele é muito grande. Depois pra gente achar o... O ponto fraco dele. Tá bom. Tá bom. E vamos nos preocupar aí em ponto fraco agora. Não. Flecha. Já estamos quase matando, ó. Tiramos a vida dele já, ó. Ele deve parar de flutuar agora. Deve parar de flutuar. Eretrificou. Será que dá pra agrotar ali na asa dele e subir? Aqui é. Te agarra na asa. Sobe. Por isso que o Agro fica boladão comigo Eu largo ele pra trás Chegamos Aqui ele não toma mais dano Deve ser a... Tem que ver se na nuca dele Eita Cabeça pra baixo, que sacanagem Merda Pera aí Deve ser pra trás Pra trás ali daquele Aquele ali, vamo lá Vamo, vamo, vamo Deve ser aqui, ó Deve levantar em algum momento E eu poder atacar Ih, embaixo da terra não Embaixo da terra não Caramba, que susto Caraca Ele dorme muito Eu juro pra vocês Que eu tava quase Falando Que esse bicho era fácil Bora Tá lá ele Estoura o negócio Já tá de cabeça pra baixo Bicho Tá bom Eu vou procurar Onde que tá o... Caraca Eu fui atropelado Pô, se eu tivesse pulado Pô, se eu tivesse pulado Pra agarrar nele Enquanto ele tava subindo aqui Eu já poderia ter agarrado nele Calma, que eu vou procurar Onde que é o... Deve ser naquela parte de trás ali Eu estourei aquela Deve ser ali mesmo Ali, ó Que fica levantado É ali, ó É isso Tá tranquilo Pode estourar Subir nele Ô, eu sou ruim de mira, hein Meu Deus do céu Enfim Bora Falta mais um Tá tranquilo Tá tranquilo É melhor Tá tranquilo Tema É melhor Quando Tema Tema Ah Tá Nico Tema 5 Tema Tema Ter MAGZUK Carlos Such Parece até que eu to bugado? Ah, vai ficar se resmungando aí? Aqui eu já dei dano, né? Caraca! Eu posso cair. Mais uma? Acho que mais duas. Deve ter mais algum ponto agora. Mas pra trás ali tem alguma? Vamos ver. Tem que correr pra não precisar fazer isso tudo de novo. É. Tem mais um ponto ali. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Antes de quem entra embaixo da terra. Antes de quem entra embaixo da terra. Bora, bora. Não, abaixa. Não. Ah, vou ter que fazer esse processo mais uma vez. Mas tá bom. Deixa eu descobrir onde é o terceiro. Agro. Só dá dano nele. É isso. Vou entrar. Pô, dá pra não facilitar tanto, né? Pega aí, Agro. Agro, vamos procurar ele. Vou tentar subir agora nele. Plata subir. Lá tá subindo. Vem. 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 Se é capaz. Vem. 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 Eu tenho tal habilidade e tal proeza. Pô, ele tava lá do outro lado. Não sei nem o que a espada tava mostrando. É, não vou ter a proeza. Não vou ter a proeza, não vou ter a proeza, não vou ter a proeza. Ou será que eu tenho? Então se não tem a proeza, eu estouro o balão. Isso é uma boa batalha. Eu acho maneiro, cara. Eu acho um jogo de boas batalhas, bons confrontos. Agora eu tenho que ir lá pro final dele. E duas espadadas eu acho que... Pode errar. Parece cair. Só pra correr pro final agora. Não cai na on, hein. Epa. Não. Não. Vai virar de cabeça pra baixo? Fica de olho aí. É só chegar naquele último ali, ó. Ah, ele não tá descendo de novo, não, né? Não achei que ele tava descendo. Vai virar. Não tem nada. Bora, 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 bora. É agora. É agora. Vai, uma. E duas. Isso aí é a segunda. Show. Menos um. Menos um. Excelente batalha. Gostei. Maneiro, maneiro. Maneiro. Isso vai lembrar muito Zelda, cara. Muito Zelda. Por isso que quando... Lá na época do Playstation 2, meus amigos falavam assim... Cara, joga Shadow of the Colossus. Porque você vai adorar. Você que gosta de Zelda. Isso é total verdade, cara. Eu, que adoro Zelda. Cara, gosto dessas batalhas. Muito boas. Muito boas. Muito boas. O jogo consiste nisso, hein? Batalhas de chefes. Pode ser que entre na lista do meu jogo. Do meu jogo de top chefes. Porque o jogo é só de chefes. E faz muito bem. Treze. Faltam três. Então mais três episódios, galera. Mais três episódios. E terminaremos nossa querida saga. Agora vai ser bizarro. Com todas as sombras me olhando aí. Cara, aqui é muita sombra. Já era. A pedra caindo ali. Pum. Chegamos. Vamos ver se aqueles caras lá que estavam vindo de cavalo. Falar alguma coisa. Vamos lá. As vozes do... Seu próximo oponente é... Um guardião solto. Uma cidade proibida atrás do canal. Ele anseia por destruição. É. Tá bom. Anseia por destruição. Uma cidade proibida atrás do canal. Bora pegar um pombo. Vou pegar um. Vai pegar o pombo. Vai pegar o pombo. Vai pegar o pombo. Uh! Terminamos o episódio de hoje. Nessa aventura... Nessa aventura louca. Quase que em cima do pombo. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Até o próximo episódio. Já faltam três colossos. Pelas minhas contas aqui. Porque eu não sei se tem alguma surpresa. Algum colosso extra. Mas enfim. Muito obrigado por ter acompanhado. Estamos quase finalizando. Obrigado por estar até aqui. E até o próximo episódio. Beijo pra vocês. E valeu. Parampam, parampam, parampam. Um agradecimento especial a todos os Hillians do canal. Aos membros estão aí na tela. Também nossos queridos heróis. Se quiser fazer parte, clique em seja membro. E seja bem-vindo. Valeu, galera.